Olá, meus amores, minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Começando mais um vlog no canal, gente. Não esquece o like, já vai se inscrevendo aqui embaixo se você não for inscrito, gente. E bora pra mais um vlog. Hoje é segunda-feira e nós estamos na estrada. Olha, ele tá aqui atrás na cadeirinha. Dá oi. Ai, que educada. O mozão tá aqui do volante. E, gente, estamos indo viajar, estamos indo pra Gonçalves, em Minas. A gente já conheceu uma cidade de Minas, né, que é um de verde. Conheceu duas. Qual foi a outra? Capitório. Ah, é, Capitório também. E hoje iremos conhecer a outra, que é Gonçalves. E aquela do Pastor, do sítio. Qual? Ah, Franca. Mas Franca não é em Minas, ué? Não. Será que Franca é em Minas, gente? Deixa aqui nos comentários. Franca é São Paulo. Ah, é verdade, Franca é São Paulo. A gente passou de Franca e entrou, só que eu não lembro o nome da cidadezinha. Então, acho que é um ponto, velho. Enfim, e a gente tá indo pra um chalé super, hiper aconchegante, gente. Eu amo ficar em chalé, eu acho super gostoso. Porque realmente traz um aconchego, traz uma paz, natureza. E esse chalé é bem gostosinho. Então, chegando lá, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou fazer tour, a gente vai passar. Hoje é segunda-feira, a gente vai ficar aqui até quarta-feira. E a gente vai curtir bastante lá. E eu vou gravar tudo pra vocês. Então, a gente tá aqui na estrada. Falta 90 quilômetros, é que eu comecei a gravar bem depois. Assim que a gente saiu de casa, a tanta da nossa casa até o chalé deu 209 quilômetros. A gente andou aí sempre um pouquinho. E agora falta 84, na verdade. Então, estamos aqui vamos viajar, que eu sei que vocês gostam de acompanhar as aventuras dessa família. Gente, chegamos aqui no nosso chalézinho. O Victor tá ali na abrinha porteira. E aí, gente, é tão gostoso aqui. A gente nem entrou, já viu como que é gostoso e aconchegante. Vou fazer o tour pra vocês, tá? Gente, já entramos aqui. A gente parou o carro ali em cima. Ali é a porteira, a gente já fechou. Ó, gente, entramos aqui. Aqui é tipo um jardinzinho, super aconchegante. Vamos entrar na casa, ali já tá a varanda, ó. Mas é a entrada aqui na lateral. Olha a Lili andando nos tronquinhos de árvore, ó. Que fofura. Nossa, amor, já trancou. Ela falou que deixou a chave, amor? Ah, tá, a chave já tá aqui na porta. Vamos lá, gente, vamos entrar. Nossa, quer deixar um bolo pra gente? Que fofo! Deixaram um bolinho pra gente. Nossa, que aconchegante. Olha, que fofura. Vamos fazer o tour primeiro, gente, pra vocês. Ó, deixa eu acender as luzes. A gente entra aqui. Já tem a cozinha. Ó, que delícia, gente. Fogãozinho que eu vou cozinhar. Aqui o frigobar. Trouxemos nossas coisinhas aqui, pra colocar aqui. Olha, gente, deixaram um bolo pra gente. Gente, que fofo, né? Gente, esse chalé aqui é o chalé nevada, tá? Eu vou indicar pra vocês. Eu vou deixar o bolo aí na tela, tá? Porque eu mal cheguei e já tô me sentindo super em casa. Tem aqui aquelas... A gente pode acender, né? Lareira, se tiver muito frio. Aqui tem a sala. Gente, a gente alugou pelo Airbnb, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram e também o link do chalé pra vocês virem. Fica aqui em Gonçalves. Minas Gerais, tá? Então vocês podem alugar pelo Airbnb, assim como a gente faz sempre, né? E ó, aqui o rafizinho. Caramba, tem até umas bebidas aqui, olha. Caraca, ó. Aí você pode comprar. Muito legal, muito legal, de verdade. Eles deixam aqui com os preços de tudo, né? Nossa, muito bom. Tem até vinho ali, ó. As taças ali. Muito legal. TVzinha. E aqui é a sala. Safazinho. Temos a cama. Quarto. Gente, essa vista. Calma que a gente vai chegar na vista. Deixa eu terminar de fazer aqui. Aí aqui tem um lugar pra guardar as coisas. Ó, tem roupa de cama já também. Tudo bonitinho. E aqui o banheiro. Eu achei muito incrível porque temos uma banheira. Olha que delícia, gente. Olha que lindo esse banheiro, esse box. Ó. Muito chique, gente. Aqui a área pra você tomar banho e aqui a banheira. Pra você tomar banho de banheira. Com essa vista maravilhosa e que com certeza vai render muitas fotos boas. Vocês já vão me seguindo no Instagram que eu vou deixar aqui. Meu amor, porque vai render muitas fotos. Ó, sais de banho tem ali também, ó. Ó, nossa, gente. Vamos lá pra varanda pra eu mostrar pra vocês. Não sei se no vídeo dá pra captar, gente. Sério. É muito, muito aconchegante. Vamos abrir aqui. E eu tô fazendo um tour pro vlog, gente. Aí daqui a pouco eu já paro e faço de novo o tour só que pro Instagram. Eu tenho que fazer tudo duas vezes. Pra galera do Instagram e pra vocês também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês que legal o tapetinho deles, ó. É super bem sinalizado aqui a estrada, tá? É, sempre tem plaquinhas do chalé, então você não consegue se perder porque é tudo bem sinalizado. A lista ali já acabou a bolsinha dela. A mochilinha, ó. E olha aqui essa parte externa, gente. Olha o tamanho desse deck. Que delícia. Sentar aqui, ó. A cadeira, observar a natureza. Tomar um vinhozinho à noite, né, moça? Em dia a lareira com vinhozinho à noite. Maravilhoso, hein? Muito bom. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a visão daqui da banheira, ó. Daqui de fora. Como que é? Espetacular. Tá animada, filha? Yeah! Ela falou assim, tô. E ela ama ver as vaquinhas, porque no meio do caminho sempre tem várias vaquinhas, né? E ela, mamãe, as vaquinhas, as vaquinhas. Mas, ó, essa aqui é a parte de fora, ó. O carro tá ali em cima. Ali é onde também tem, acho que é uma fogueira, lareira, alguma coisa assim. Depois eu vou lá mostrar pra vocês. Mas, ó, a gente acompanha nossos dias aqui. Hoje é segunda, a gente vai embora só na quarta. Então vai ter bastante conteúdo pra vocês. A gente vai cozinhar. Enfim, vai ter bastante coisinha aí pra vocês. Gente, eu tô toda descabelada aqui. Mas se você gosta de acompanhar vídeos de viagem, gente. A nossa última viagem que a gente fez foi pra Monte Verde. Eu gravei tudo pra vocês. Eu vou deixar aqui pra vocês clicarem aqui no card, aqui ou aqui. Pra vocês verem a nossa viagem pra Monte Verde também. Foi espetacular. Agora eu vou dar um pause aqui. Porque agora eu vou gravar pro Instagram. Ó, gente. Trouxe tudo de casa. Que a gente vai cozinhar. Então aqui, ó. Trouxe uma cartela de linguiça. Uma cartela de peito de frango. E hoje, que eu vou fazer agora de almoço. Porque a gente não chegou e a gente já tá com fome. Vou fazer bife. Trouxe também feijão. Ó, trouxe alho e tudo. Mas, ó. Tem as coisas básicas, gente. Aqui tem café. Aqui tem açúcar. Café. Ó, que fofura. Essa cestinha com três ovos também que deixaram. Tem várias coisas, ó. Cafeteira. Tem bastante panela. Tô chocada. Tem bastante panela. Tem liquidificador ali. Tem jarra. Então, assim. Tem bastante utensílios. Gente, vou começar aqui a preparar o almoço. Vai ser o almoço bem básico como a gente chegou. Tá cansado da viagem. Então vou fazer rapidinho. Só arroz, feijão e bife mesmo. E já separei aqui os alhos que eu trouxe. Bora lá preparar rapidinho. Gente, esse bolo aqui, como eu mostrei pra vocês, né. Eles deixaram aqui pra gente. Aí ele falou agora que é um bolo. Foi feito no forno a lenha. E ele é de fubá com goiabada. A gente pegou um pedacinho. Nossa, gente. Que delícia. Aqui embaixo ela tem como se fosse uma folha de bambu. Muito legal. A gente experimentou muito gostoso. Só não vou comer mais porque... Uma delícia. Muito bom. Só não vou comer mais porque o almoço... É um bolo de fubá com goiabada feito no fogão a lenha. Ele deixou o queijo mussarela artesanal. E olha os caipiras. Não, gente. Deixa eu falar esse negócio do queijo. Porque é uma... Parece que é coisa de Deus. Eu trouxe várias coisas pra fazer uma receita. Que é uma... Eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vai ser uma batata gratinada. Aí eu trouxe tudo. E acabou faltando de eu trazer o queijo. Eu não trouxe o queijo porque não tinha queijo em casa. Aí no caminho a gente parou. Eu falei assim, amor, a gente tem que comprar o queijo pra eu poder fazer receita, né. Não achava o queijo, não achava o queijo. Aí a gente parou numa vendinha aqui mesmo, né. Na estrada. Amor, vai lá comprar queijo. O Vitor desceu, foi lá no mercadinho. Não tinha queijo, gente. A gente tá em Minas, né. Não tinha queijo. E aí me chegando aqui tem queijo. Eu falei assim, gente, é de Deus. Porque eu tava querendo tanto queijo, 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 queijo. Que eu atraí o queijo pra minha vida. E ele deixou um queijo pra gente artesanal ainda. O queijo mussarela que eu precisava pra fazer a receita. Porque se eu não tivesse queijo nem ia dar pra mim gravar receita pra vocês, sabe. E eu também quero muito fazer essa batata gratinada. Então, meu, deu muito calhar de dar certo, sabe. Desse bendito queijo tá aqui. Muito legal. Agora eu tô aqui, ó, fritando o bifinho. Tem tudo, gente, tem muitos utensílios aqui. Sério, tudo, tudo, tudo. Já separei aqui os pratos. Tem prato, panela, tudo, tudo, tudo. Cafeteira, tudo, tudo, tudo. Então eu vou deixar aí. Como eu falei, eu vou deixar aqui no card. No card não, na descrição do vídeo. O link. É, eu vou também deixar no comentário fixado pra facilitar pra vocês o link do Robin B. E também o Instagram deles pra vocês darem uma checada lá nas fotos. Mas, gente, de verdade, nota 10. Fora que essa paisagem aqui, eu tô cozinhando. Aí tem a natureza, que porra. Aí tem a fazenda. Que dá pra ver do lado, ó. Ai, gente. Nossa, muito bom. Very good. Cara, que bolo maravilhoso, mano. Muito obrigado. Ô, come menos, senão você não vai almoçar. Tá se apaixonado por goiabada. Ai, Lili tá brincando ali. Fazendo a maior bagunce, né? Gente, vem aqui no chuveiro, olha aí que legal. Você tem como... O pé vai pra cá, vai pra lá. Aí eu acendi o chuveiro. Acendi, não liguei. A Lissa tá aqui na banheira. Mostrando as coisas que ela tá. A gente esqueceu de trazer biquíni pra ela. E agora eu vou entrar lá na banheira pra gente tirar umas fotos. Que vocês eu comprei depois lá no meu Instagram. Pra ver se a gente tirou alguma foto legal. Com certeza o meu programa tá boa aqui. E aqui você toma banho, ó. Olhando pra natureza. Quando a Lissa dormia, a gente toma um banho. Até que ele sai, até as delinhas ali. Nós dois vai ser, ó. Banho bem relaxante. Porra. E olha que legal, gente. É, o ralo. O ralo é até laterais aqui com as pedrinhas. Super legal. Diferente. Gente, eu e a Lili. Estávamos na banheira. Tomamos um banho. Já saímos. E aí depois a Lili tomou banho no chuveiro, né? Pra se lavar de verdade. Olha como ela tá toda princesa aqui. É um gatinho. Tá com o conjuntinho dela, ó. E agora a gente vai fazer o quê? Vem procurar a galinha. Porque a Lissa quer procurar a galinha, gente. Então. Ali é a vaca. Vamos lá aqui na cerca, olha. Vem que ela tá correndo. Olha a Lili. Gente, a Lissa é uma vaca. Olha a Lili. Olha. De pertinho a vaca, filha. Olha a outra. A vaca, maro. A vaca, maro. A vaca, maro. Tem uma cabeça. Que legal, né? E tem um rabo. Eita. Espirrou? Mais. Mais. Daqui a pouco ela volta. Dá uma lá em cima. Vê se a gente... E eu falei porque tinha umas galinhas aqui agora. Mas eu acho que as galinhas, como já tá tarde, as galinhas vão pro galinheiro, né? Tem mais vacas lá embaixo, ó. Gente, aqui é pra quem quer tranquilidade. Ali é a nossa varanda, tá vendo? Mas a vaca foi embora. A vaca foi embora. Vamos procurar mais. Vamos procurar mais, tá bom? Você gosta muito de vaquinha, né? Meu Deus. Muito fofinha. Alguém tá no balanço. Gente. Tá com medo? Oh, meu Deus. Que pecado. Oxi, vamos procurar a vaca. Cuidado. Arruma. Ó, tá meio torto. Gente, agora a gente decidiu sentar aqui num lugarzinho, espacinho. Não achamos vaca, só achamos aquelas vaca lá e não achamos as galinhas. Porque já está tarde. Tem cima galinha. E ela quer que a galinha, gente. Ela ama animais. Todo tipo de animais, né? Porque desenho tem animais e os bichinhos na fazenda. A gente sentou aqui. Tem uma pedra, por favor. Pega lá seu caminhão pra você colocar as pedrinhas dentro. Sim. Pega lá o caminhão. Ó, gente. O pôr do sol tá muito bonito. O sol tá bem laranja, mas não dá pra ver. Ó. Tá vendo? Tá o clima bem gostoso, gente. Ó. Só que aqui fora tem bastante bichinho pra ir logo ficar voando toda hora. Quem gosta de ser cedo aqui... É o lugar certo. Gente, eu decidi que eu... Eu não trouxe, gente, nenhum docinho. Deixa eu trancar essa porta. Ah, você já trancou, né? Gente, fiquei com vontade de comer um docinho e a gente não trouxe nenhum doce. E aí eu vou fazer o meu brigadeiro sem meio de condensado. Que eu já fiz uma vez quando a gente viajou pra Franca. E... Eu vou fazer. Eu vou falar pra vocês os ingredientes. Porque a gente tá com vontade de comer um doce e não trouxe nada. Mas ó, a gente usa um copo de leite, quatro colheres de achocolatada em pó, duas colheres de margarina e três colheres de açúcar. Então é isso. Vou preparar aqui. E vou mostrar pra vocês. Eu já fiz, então eu sei que fica bom, gente. De verdade. Fica muito gostoso. Pra mim fica mais gostoso do que o normal. De condensado. Fica muito saboroso. Fica com um sabor muito bom. Bom, gente. Vou colocar tudo aqui. E o único problema, o único defeito é que assim... Você tem que ficar mexendo bastante. Até sua mão cair praticamente. Então demora um pouco. Mas tirando isso... Fica super gostoso, gente. E não tá de um docinho, né? A gente tem que se virar, né? Agora, gente, eu vou dar minha vida aqui nesse brigadeiro, entendeu? Vou dar minha vida até ele... Ó. Vou mexer pra caramba. Olha como que ele tá super líquido, tá vendo? Parece que não vai dar certo de jeito nenhum. Mas dá certo. Agora é só mexer aqui. Até engrossar. Quando engrossar, eu mostro pra vocês. Gente, ó. O brigadeiro tá quase lá. Já deve fazer uns 25 minutos que eu tô aqui mexendo. Na verdade, o Victor mexeu um pouquinho pra mim. Enquanto eu lavava a louça. Porque a louça tava cheia. A pia tava cheia de louça pra lavar do almoço. E aí ele ficou mexendo aqui um pouquinho, ó. Mas tá quase lá. Assim que eu terminar, eu vou limpar o fogão. Derrubei sal ali, ó. Não tem jeito, né? Não tem como cozinhar e manter tudo intacto. Chope. Fazendo propaganda aqui, ó. Agora são 8 da noite. A Liz tá ali no sofá, ó. Comendo e assistindo o desenho. E depois desse brigadeiro, eu vou colocar na geladeira. E começar a preparar a janta, gente. Eu acho que eu vou fazer batata frita hoje. Gente, a jantinha tá pronta. Fiz arroz, feijão, bife e batata frita. Inclusive tem... As batatas tem mais fritando ali, ó. Fiz o meu prato e o do Victor. E a Lili vai pegando. Porque ela acabou de comer bolacha e não vai querer jantar. Mas eu deixei a dela separada. Ó, vou comer, gente. Essa batata frita tá muito gostosa. Gente, jantamos. Agora é 9h40. Vamos assistir Big Brother, é claro. Mas... Eu pretendo fazer a Liz se dormir antes. Porque ela tá acordada desde cedo. E ela brinca o tanto. Que é que ela durma pra gente poder descansar. E curtir um pouquinho a 2h. Enfim, gente. É isso. Primeiro vlog. Acompanhe amanhã um vlog, tá bom? Que vai tá bem legal. Amanhã a gente vai fazer mais coisas. Então não percam o vídeo de amanhã. Eu vou deixar aqui no cantinho. Esse vídeo aqui é o vídeo que saiu ontem no canal. Eu vou deixar aqui a minha playlist de vlogs, tá? E clicando aqui na minha fotinha. Você clica e se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Me conta aqui o que vocês acharam na viagem do chalé. Lembrando que eu vou deixar o chalé aqui na descrição do vídeo. E eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado, meus amores. Não se esqueça do like. Se inscreva aqui embaixo. Um beijão. E até amanhã. Falou! Um beijão.